Fala aí galerinha, beleza? Meu nome é Eduardo do canal Edu Dicas e Gameplay E nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo pra vocês a como você que tem o seu Xbox 360 RGH E quer jogar em algum servidor furtivo E pra jogar em servidores furtivos, você que está procurando esse vídeo Sabe que precisa ter uma KV nos arquivos do servidor, correto? Então, vamos parar pra pensar que você está lá com o seu Xbox 360 Você precisa de uma KV pra colocar na raiz onde estão os arquivos desse servidor que você vai jogar Porque vai ser necessário que tenha uma KV ali E você tem o seu Xbox, seu Xbox não está banido Então você pode usar a KV do seu Xbox pra jogar na raiz desses arquivos do servidor Pra que o console possa estar lendo e estar você conseguindo navegar Conseguindo utilizar a Xbox Live aí nos servidores, beleza? Tem que ser na raiz onde estão os arquivos do servidor Porque ele não consegue puxar isso diretamente da NAND, tá ok? Então, mesmo que você tenha o seu Xbox 360 desvanido Se você não utilizar da Live, tá? Você não paga Gold, etc. e tal Você não vai conseguir acessar se não for com servidores furtivos Que solicitam essa KV Conseguiram entender, galera? Então, se você for usar diretamente na Live, usando Gold, etc. Você só de ter o seu Xbox, tá pagando a Gold Show! Você vai conseguir jogar na Live Ah! Você quer jogar utilizando servidores furtivos Então você vai precisar pegar a sua KV Que está na sua NAND, caso não esteja banida E colocar na raiz de onde estão os arquivos desse determinado servidor Que você quer utilizar, ok? Então, entendendo isso Eu vou ensinar vocês aqui a como vocês estarem Pegando, né? Essa KV, né? Que é a KV.bin Do seu console, né? Da sua NAND Pra você utilizar aí Nesses servidores aí Botar na raiz ali Onde está o seu servidor escolhido, tá ok? Não é difícil, tá galera? É bem fácil Nesse vídeo eu só vou ensinar A você estar pegando essa KV ali Da sua própria NAND Pra você estar utilizando Num próximo vídeo, tá? Eu vou estar ensinando a você Como você está trocando A KV da sua própria NAND Que está banida, tá ok? Então, bora lá Primeira coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês Eu estou aqui na Dash original do Xbox, né? Eu vou chegando aqui até configurações Vou aqui até sistema E eu vou até aqui em configurações de rede, tá ok? Pra gente fazer o teste de internet Saber se o nosso console está com internet Porque nós vamos utilizar do Shell Você que tem Xbox 360 RGH Consegue utilizar do Shell Pra fazer alguns procedimentos Aí eu vou estar explicando ali Vou estar mostrando a vocês o que é o Shell Mas pra isso eu preciso que vocês venham aqui em rede E que vocês conectem um cabo de rede No console de vocês E no modem E que esse modem Seja o mesmo modem Que passa E está conectado o cabo E leva pro computador de vocês Porque eles tem que estar na mesma rede Então, o seu console e o seu PC Tem que estar na mesma rede de internet Utilizando o mesmo modem Ok, galera? Conectou o cabo de rede no console e no modem E conectou o cabo de rede no PC e no modem Você está na mesma rede Aí você vai vir aqui em rede Aí você vai vir aqui em configurar rede Que é a primeira opção E aqui eu coloco manual Porque eu gosto de manual E eu, como mexo bastante Não acabo me enrolando Pra achar essas numerações Que é o IP A máscara de subrede A gateway DNS Então, como eu mexo bastante Eu não me enrolo Mas se você for por acaso Ter alguma dificuldade Você vem aqui Onde que eu estou aqui Configuração de IP E configuração de DNS Você clica sobre ele E vem aqui E deixa em automático Que ele vai escolher automaticamente Um IP Uma marcha de subrede E o DNS Também vindo aqui na parte de baixo E escolhendo aqui automático Beleza? Show de bola No meu aqui está manual Porque eu configurei Então vocês estão observando ali Que está ali No meu IP Está vendo 192.168.1.64 Então Show de bola Agora a gente vai fazer o que? Eu vou estar desligando O meu console Vou estar desligando O meu console E eu vou estar apertando aqui Aquele botãozinho Que fica do lado do Power Que é aquele botãozinho Que liga Que liga não Que abre a gavetinha Do nosso Xbox 360 RGH Ou de qualquer Xbox Porém Se você tem um Xbox 360 RGH Se você Ligar o console Apertando esse botão ali Da gavetinha Do slot da gavetinha Do CD Do DVD Você vai abrir O Shell E nós vamos utilizar O Shell Então eu vou estar desligando O meu console Já vi que está configuradinho Aqui a internet Aqui a internet Direitinho Eu vou estar vindo aqui Vou estar desligando O meu console Tá? E eu vou estar ligando Ele aqui Pressionando Esse botãozinho aqui Que abre o nosso slot Você vai pressionar Você vai abrir o botãozinho Sua gavetinha Você pode fechar A gavetinha Tranquilamente E esperar ele Que ele vai dar Boot no Shell Normalmente Dar boot no Shell É bem mais rápido Do que dar boot Realmente No jogo Beleza? Está dando boot Aí galera Está vendo? Ele vai abrir Essa janelinha Você espera Essa janelinha Carregar Ok? Carregar Alguns dados Ali Beleza E se você Observar ali Você vai ver Que Onde está escrito Ali Quase no final Onde está escrito Ali Network Config Tem o IP Ali Que é o 192.168.1.64 Que é o IP Que eu configurei Manualmente Mas o seu Poderia tratar Outro Que você tenha Configurado Manualmente Ou Outro Que você deixou De forma Automática Beleza? O meu é esse Então Como o meu Console E o meu PC Estão na mesma Rede E eu estou Com o meu console No Shell Nessa Aba que vocês Estão vendo Aqui Agora eu vou Fazer o que? Eu vou estar Voltando aqui Para o PC Vou estar Abrindo aqui O navegador E eu vou Estar digitando Aquele meu IP Que é 192.168.1.64 E aí eu vou Estar dando aqui Um enter No seu caso Vai ser Outro IP Ok? Não necessariamente Vai ser o mesmo Que o meu Aqui Aí eu vou Dar enter Opa Opa Calma aí Que ele não Achou 192.1.64 Ah está aqui Ele achou Aqui Beleza Está vendo Galera Show de bola Ele vai abrir Aqui o Shell Reloader Ok? Show de bola Então Aqui você tem Como fazer Um backup Aqui Da sua Key Vault Porém, se você for fazer a checagem dele aqui no KVCheck Que eu vou mostrar aqui pra vocês Ele vai aparecer que a KV ou está banida Ou que não tem informação suficiente da KV e tal Então, a gente vai fazer o que? A gente vai fazer um backup aqui da nossa NAND, tá? Que é esse RAM Flash Nós vamos vir aqui e vamos pressionar aqui Eu tenho um gerenciador de downloads Então ele vai aparecer pra mim desta maneira aqui, tá? Mas pra vocês ele vai começar a estar baixando aí Caso vocês não tenham um gerenciador de downloads Ele vai baixar diretamente aí do navegador Eu vou dar aqui sim aqui E vou pedir pra ele me avisar aqui Vou clicar aqui pra ele me avisar assim que o download terminar E vai aparecer uma mensagem Eu posso até fechar aqui, ó Quando ele terminar de fazer o download Vai aparecer uma mensagem aqui na tela, tá? Ok? Existem vários tipos de KV, tá, galera? Agora, no caso, de NAND Tem NAND de 16 MB, tem NAND de 48 MB, tá? Então, no meu caso aqui é uma NAND de 48 MB Por isso que tá demorando um pouquinho mais Pra ele fazer aqui o download, tá? Mas o procedimento eu vejo pra de 16 MB ou pra de 48 MB, tá? Ok? Então é só esperar aí o procedimento terminar Tá quase terminando Show de bola Eu vou abrir aqui, ó Abrir na pasta Pra ele me direcionar onde ele tá aqui Aqui eu tenho uma já Que é uma do... Que eu tava fazendo um teste aqui Pra um amigo, tá? Mas a NAND dele tá ruim E eu vou fazer nesse daqui, tá? Por isso que ele criou aqui Esse 2 aqui Porque é uma segunda, né? Eu vou copiar aqui Vou jogar na área de trabalho aqui rapidinho Beleza? E aí eu vou tá fazendo o quê? Eu vou tá renomeando ela aqui Porque como Eu já tinha uma Uma com o mesmo nome ali Onde que ela fez o download Ela criou, né? Como se fosse uma segunda, né? Beleza? Tá aqui, ó E agora nós vamos utilizar o programinha AutoGG, tá? Eu já expliquei Como utilizar o AutoGG, tá, galera? É... Não vou tá explicando aqui no momento De novo Mas é bem fácil, tá? Você vai botar o AutoGG aqui Na sua área de trabalho, tá? E tem que ser... Ele tem que tá nessa pastinha Escrito AutoGG E logo após Todos esses arquivos aqui, beleza? Feito isso Você vai abrir aqui o AutoGG Beleza? Posso fechar aqui Ele vai abrir aqui E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar aqui a sua... O seu backup da NAND Que você fez E vai arrastar aqui pro AutoGG Beleza? Ou, tá? Eu vou arrastar Eu vou mostrar outro jeito aqui pra vocês Você vai arrastar ele aqui Ele vai te dar umas informações aqui E vai carregar aqui pra você Tudo bonitinho Tá? Mas eu vou mostrar de uma outra maneira Vou fechar aqui, ó E vou abrir o AutoGG de novo Beleza? A outra maneira Você vai vir aqui, ó Nessa arquivinha aqui Nessas pastinhas aqui, ó Abrir NAND Você vai aqui Aonde você colocou a sua NAND Né? A minha tá na área de trabalho Eu vou caçar ela aqui Tá aqui, ó E eu vou abrir Ela também vai carregar aqui E também vai me dar as informações Beleza? Show de bora Carregou aqui Ela me deu aqui As informações de DVD Key Desse OZIG aqui Tá ok? Que é um drive Região Número de série Deu o modelo Da minha placa Que é uma Corona 4G Deu a CPU Deu a minha CPU Key Tá? Deu aqui a versão Do meu kernel Que é esse CF CG aqui Tá? Então Tá tudo bonitinho Tá? No meu caso aqui Tá tudo tranquilo Tudo perfeito A única coisa Que eu vou precisar fazer Aqui agora É extrair Tá? Extrair Essa minha Essa minha NAND Pra que ela me dê A minha A minha KV Eu vou vir aqui em arquivos Tá? Extrair data Tá? Beleza Aí eu posso fazer o que? Eu vou vir aqui ó A área de trabalho Eu vou criar aqui uma pasta Com o nome NANDE extraída NANDE Extraída Beleza Aí eu vou vir aqui Vou procurar essa pastinha Que eu criei o nome NANDE extraída E vou dar um ok Ela vai extrair E vai jogar os arquivos Aqui pra dentro da pastinha Que eu criei Beleza Deixa eu minimizar aqui O Auto GG Ou fechar Tá galera A gente não vai utilizar mais Então ele me dá Vários arquivos aqui E um deles É uma KV.bin Tá ok? É uma KV.bin Se eu pegar Essa KV.bin Aqui Eu posso Tá fazendo o que? Eu posso Tá testando ela Pra ver se ela é uma KV banida Se ela não tá banida Aonde que eu testo ela? Eu testo ela aqui No KV Checker Tá ok? Eu vou fazer o que? Eu pego a minha KV Deixa eu minimizar aqui Eu vou pegar ela aqui Um exemplo Minimizar aqui Eu vou pegar ela aqui E eu arrasto pra essa partezinha aqui Tá? Eu arrasto ela pra cá Eu não vou Pra O número da minha NAND Não ficar exposto aqui Pra vocês Tá? Mas Eu colocando ele aqui Tá? Se eu arrastasse ele pra cá O que iria acontecer Ele ia fazer uma checagem Aqui pra mim E se aparecer Banned É porque ela tá banida Se aparecer O Banned Que é esse daqui O Banned É porque ela tá desbanida É uma KV Que eu posso estar utilizando Nos meus servidores furtivos Beleza galera? Então é bem Simples mesmo É assim que você vai fazer O backup Da sua KV.bin Pra utilizar Em servidores Furtivos Ou deixar ela guardadinha Aí bonitinha No canto Tá ok? É No próximo vídeo Eu vou estar mostrando Como você tá fazendo Esse backup Que nós fizemos aqui Tá? É Porém Diretamente Do console Tá? A gente vai utilizar Pen drive Pra poder estar fazendo Esse mesmo backup De NAND Que nós fizemos Vamos também Estar utilizando Aí o Auto GG Pra estar fazendo Essa extração Aqui E tá fazendo A modificação Dos dados Pra KV Desbanida Beleza? Então Esse é o próximo vídeo Galerinha Eu fui Olá Obrigado.